Buonasera a tutti! Buonasera direttamente dall'Italia, oggi. Boa noite, boa noite a todos, bem-vindos e bem-vindas, um boa noite direto da Itália. Da última vez que nos vemos na nossa primeira lezione indireta, foi há duas semanas, eu estava aí no Brasil e hoje estou aqui falando com vocês direto da Itália. Quem nos acompanha aqui nas nossas redes sociais, lá no perfil do Insta, já sabia, já deve ter visto que eu publiquei lá uns stories essa semana falando que estou na Itália, estou aqui com a minha família e vou fazer, vou passar um tempo aqui fazendo conteúdo pra vocês também daqui. Então, hoje uma aulinha aqui direto da Itália. Eu estou na cidade de Mantova, velo escrevo, aguarda. Mantova é a minha cidade aqui na Itália, a cidade onde eu cresci, onde a minha família mora e é uma cidadezinha bem pequena no norte da Itália e eu estou por aqui. Em português, na verdade existe um nome em português, se diz Mantova e em italiano diciamo Mantova. Mantova. Perfeito. Então, vamos seguir então com as nossas lezione indireta. Meu conselho pra vocês é óbvio que vocês sempre acompanhem essas aulas ao vivo, né? Pra criar o hábito de estudar, é muito importante a gente criar esse hábito porque é só a constância que faz a gente realmente aprender, chegar à fluência. Então, é muito importante ter esse contato com o idioma. Mas, pra quem não conseguiu, por exemplo, ver as últimas duas aulas, né? A primeira aula de inauguração que foi comigo e depois a aula da Prof. Angela, elas estão aqui no nosso canal no YouTube. Então, ainda dá tempo de assistir, ok? A nossa sala de aula aqui, você já conhece se nos assistiu. Aqui, eu, onde eu tô aparecendo, eu vou continuar aparecendo aqui, interagindo, falando com vocês e explicando a nossa aula. E aqui do lado a gente tem o nosso material. Então, nessa partezinha branca tem as frases do diálogo que a gente vai ouvir, que é o nosso diálogo do podcast, nosso diálogo número 3, né? O nosso episódio número 3. E aqui embaixo, onde eu escrevi o Buonasera da Lidalia, vai ser o nosso quadrinho. Então, é onde eu vou continuar, eu vou explicar, vou escrever algumas coisas quando necessário. D'acordo? Então, vamos lá. Eu quero começar com o nosso diálogo. Então, vai funcionar dessa forma. Eu vou tocar um diálogo pra você, colocar aqui o diálogo pra você ouvir uma vez. E eu quero que você preste atenção o quanto desse diálogo você consegue entender nessa primeira vez que você ouvir. Porque depois, lá no final da aula, no final da análise do diálogo, da nossa ponte, a gente vai ouvi-lo novamente. E você vai conseguir prestar atenção, vai conseguir observar como fica a sua compreensão. E você vai ver que, com certeza, vai ter uma melhora, né? Então, depois que você ouvir, escreve aqui pra mim... Escreve aqui pra mim quanto você conseguiu. 50%? 70%? Me digam, tá bem? Então, vamos lá. Estão prontos pra começar? Vou começar com o diálogo. Deixa eu achar ele aqui. Aqui está. Cominciamos, ragazzi. Fate muita atenção, ok? Vocês estão vendo que o título da nossa aula aqui é Pedindo um sorvete na Itália. Então, obviamente, vai ter a ver com isso. Attenção e escoltá-lo bem. Então, vamos lá. Muito bem. A gente vai começar, então, com a nossa análise desse diálogo agora. E aí, você vai entender, vai conseguir compreender muito mais. Quem não conseguiu ouvir muito, presta atenção agora na aula. E quando você ouvir lá na frente, tenho certeza que o áudio, por mais baixo que esteja, já vai dar pra ouvir bem melhor, tá bom? Por causa dessa compreensão que você vai ter ao longo dessa aula. Então, vamos lá, começando com a nossa análise do nosso diálogo. Então, a gente está aqui numa situação clássica na Itália, ragazzi. Uma situação clássica, ok? Por que é isso? Porque a Itália é famosíssima para o gelato. A Itália é muito famosa para o sorvete. Quem aí já provou um clássico gelato italiano? Um vero gelato italiano? Quem já provou, já experimentou? Um verdadeiro sorvete italiano? Racconta-me, me conta aqui. Bem, então, a gente está numa situação clássica aqui na Itália, de uma pessoa, uma menina, uma mulher aqui, estar numa sorveteria. Em italiano, diciamo, la chiamiamo gelateria, ok? Sorveteria é gelateria. E o sorvete é o gelato, gelato, ok? Perfeito. Então, essa é a palavrinha para sorvete e para sorveteria. Ótimo. Então, ela chega ali e a pessoa que está atendendo, o atendente diz, prego, o próximo. Por favor, o próximo. Aqui de interessante, a gente tem essa palavrinha prego. Prego. O que significa isso? Prego significa, por favor, como a gente está vendo aqui, mas também pode significar de nada. Então, quando que ele significa de nada? Quando você quer responder a alguém que te diz grazie. Então, grazie, como é que você responde? Prego. Grazie, prego, essa é a resposta. Então, a gente vai entender o uso do prego, o significado dele, pelo contexto. Agora, ele também significa o seguinte, por favor. Principalmente esse por favor para chamar a atenção de alguém. Então, você abre a porta para alguém, você quer fazer uma gentileza e falar com a pessoa aqui, por favor, passe, por favor, você. Esse sentido aqui, você não está pedindo para a pessoa te fazer um favor, né? Para isso, a gente usa o per favore, quando você precisar de um favor de alguém. Mas esse por favor, aqui, no sentido de gentileza, de chamar a atenção ali, despertar a atenção da pessoa, então, vai ser essa palavrinha prego aqui. Então, a gente tem esses dois usos da palavra prego, né? Então, tanto como por favor, quanto como de nada. E aí, a gente vê aqui que é il prossima, palavra muito transparente para a gente, né? É exatamente a mesma palavra, a gente vê que a escrita é diferente, porque o x no italiano, ele é uma letra que até existe, mas em muito poucas palavras, e tem uma pronúncia completamente diferente. Então, para fazer esse som de s, né? Dos dois s aqui, como é a palavra próximo em português, a gente precisa dos dois s em italiano. Então, prego e próximo. E aí, ela diz, tchau. Só essa palavra aqui, só esse tchau aqui de cara, já dá muita informação para a gente. Modo informale. Então, esse tchau, ele já nos dá a ideia de informalidade. E por que que isso é importante? Bom, a gente vai destrinchar isso ao longo da nossa aula, mas só o tchau já nos diz que é uma situação informal, ou seja, que eu não vou precisar, que as pessoas aqui, elas não vão se tratar por o senhor ou a senhora, que a gente tem no italiano um pronome, né? Ali, uma palavrinha só para designar essa formalidade, que é o lei, né? Se eu vou falar com você de maneira informal, vou usar o tu. Se eu vou falar com o senhor, a senhora, né? Um você formal, a gente vai usar o lei, ok? Então, só esse tchau já nos dá essa informação. E aí ela diz, Allora, per me un cono da tre gusti. Olá, então, para mim, uma casquinha de três sabores. Aqui a gente tem uma coisa interessante, que é esse Allora, Allora, que significa o nosso então, né? Allora. Muito comum para começar aí qualquer assunto, começar uma conversa. E aí uma coisa que às vezes nos confunde, é porque o Allora, ele é parecido com o agora em português, mas, na verdade, significa então. E então, como é que a gente vai dizer agora? Agora, a gente vai dizer, em italiano, adesso, ou até mesmo ora, ok? Adesso, ora é agora. E para dizer então, a gente diz Allora. Allora, per me un cono da tre gusti? Uma casquinha. Então, a casquinha de sorvete aqui, a gente chama de cono, porque tem essa forma de cono, né? Então, um cono da tre gusti. E uma coisa interessante que eu queria falar aqui para vocês, é o seguinte. Gusti. A palavra gusti, lembra uma palavra que a gente consegue identificar aqui, não é? Porque gusti parece com gosto. Mas a gente não fala gostos, né? Para sorvete, quantos gostos você quer. A gente não usa isso. A gente fala gosto musical, mas, nesse caso aqui de sorvete, a gente vai usar a palavra sabores, né? E aí, aqui entram aqueles detalhes, aquelas nuances da língua. E o que distingue também um aluno, um falante, né? Com o nível mais básico de um nível mais avançado. Você conseguir saber, né? Conseguir usar essas palavras no contexto correto. Então, se você falasse, por exemplo, a palavra sapore, né? Que sapore vuoi, alguém até talvez ia conseguir compreender. Mas não é a palavra que a gente usa em italiano, nesse caso aqui, né? As coisas têm sabor, né? Você pode dizer que O sabor de alguma coisa é bom. O sabor do gelato é bom. O sabor do sorvete é bom. Mas, para falar dos sabores, aí a gente tem que usar essa palavrinha gusti, ok? Então, beníssimo. Ficou essa dica aqui. Então, agora, o que acontece? O atendente ali que está com ela pergunta E essa frase aqui é muito importante para essa questão da formalidade que a gente, que eu comentei antes. Então, claro, né? Quais você quer? Por que que é importante? Aqui, nessa aula, a gente vai ver uma coisa interessante, uma coisa legal, que são os verbos, alguns verbos irregulares, tá? O verbo irregulares são verbos que não seguem aquelas regrinhas das conjugações, né? Então, eles não vão ter a terminação igual para todos os verbos. Então, volere, o verbo querer, é um desses em italiano. E por que que isso é relevante aqui? Por que que essa informação é relevante? Porque essa frase, quali voi, está indicando essa informalidade. Quali tu voi? Só que a diferença é que em italiano não preciso colocar esse tu ali. Soa até meio... Não soa natural colocar esse tu aqui. Por quê? Porque o voi já está me dizendo que esse verbo aqui está com a pessoa tu. E isso é muito relevante para essa questão da formalidade. Por quê? Se a conversa fosse outra, se fosse formal, então, a pergunta seria diferente. Seria quali vuole? Então, é quali lei vuole? Esse lei aqui com letra maiúscula para indicar essa formalidade aqui. E por que que isso é relevante? Nesse contexto até da sorveteria aqui, né? A gente sempre fala que formal e informal tem a ver com uma questão de idade, de pessoas que você não conhece, né? A gente é informal com quem a gente tem intimidade. Mas também a gente tem que ter um senso crítico aqui, um bom senso na hora de pensar a formalidade e a informalidade. Porque, por exemplo, provavelmente esse diálogo que a gente está tendo aqui são entre pessoas muito jovens, por exemplo. Então, não tem essa necessidade de, por exemplo, dois adolescentes usarem o lei um com o outro. Mas agora, se a gente estivesse chegando na gelateria de um senhor que faz o melhor gelato há 50 anos, aí, por uma questão de respeito, né? Eu super respeito uma pessoa que faz um sorvete há 50 anos. Aí, nesse caso, a gente usaria o quê? O lei. Seria mais... Ia combinar mais com a situação. Consegue compreender aqui essa diferença entre o formal e o informal? Aqui, essas nuances também aqui do que são contextos de formalidade e informalidade, né? Então, perfeito. Então, olha que legal, você já está sabendo aqui duas conjugaçãozinhas aqui, dois tipos, né? Do verbo volere em italiano. Perfeito. Agora, e adesso lei, e agora ela começa a fazer o pedido, né? Ela vai ao que interessa realmente aqui. Ela diz Então, vamos ver. Pistache, flocos e Estou indecisa. Aqui a gente tem várias coisas interessantes. Começando desse Olha que legal, na nossa tradução... Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Na nossa tradução, a gente tem duas palavras. Vamos ver. Mas, em italiano, a gente tem uma só. Ve-di-amo. Ve-di-amo. Importante o som da letra D aqui, né? Em italiano, a gente não pode fazer essa... Isso que a gente tem no português, né? De usar... Pronunciar o D como o D. Então, a gente não pode falar ve-di-amo. Porque esse é o som do G. Então, ia causar muita confusão aqui. Então, o som do D sempre vai ser assim. Ve-di-amo. E esse ve-di-amo aqui é do verbo ve-dere. Que é o verbo ver. Que é ve-dere, ver. Ve-di-amo com a pessoa noi, com a pessoa nós. Então, literalmente, se a gente fosse traduzir, a gente diria ve-jamos, né? É o que está escrito aqui nesse ve-di-amo. Porém, em italiano, a gente tem alguns usos do verbo no presente que em português nós não temos, né? No português é muito comum a gente usar essa estrutura com o verbo ir pra indicar uma certa ideia de futuro, né? De futuro próximo mesmo. Então, por exemplo, amanhã eu vou estudar, né? Eu vou escolher, eu vou pegar o sorvete e tal. E em italiano isso não acontece. A gente não tem essa estrutura com o verbo ir como no português. Mas a gente é um pouco mais simples, na verdade. A gente pode simplesmente usar o verbo no presente. Inclusive, tem uma dica sobre isso lá no nosso portal, no Flux TV ou também lá no Instagram, você pode ver. Onde eu explico um pouquinho essa questão, né? Como o verbo no presente, ele pode dar, ele também serve pra dar essa ideia de futuro, né? Então, aqui ela diz esse ve-di-amo, ve-jamos, vamos ver. E aí ela começa a escolher pistáquio. Então, pistáquio é o meu gosto preferido de toda a vida. Qual é o teu gosto preferido de gelato? Qual é o seu sabor preferido aqui de gelato? Então, pistáquio também é uma palavra que se você vê, você lendo ela aqui, você consegue pensar. Ah tá, pistáquio é o quê? Pistáquio é pistache, né? Mas sobre a palavrinha pistáquio, a gente tem uma coisa interessante, que é esse som do CH. Esse CH aqui tem esse som do nosso QU ou da letra K. Então, como é que eu preciso ler, né? Do ponto de vista aí do som mesmo. Como se tivesse escrito assim, ó. Pistáquio. E por ter esses dois Cs aqui, eu tenho que dar aquela demoradinha aqui no som. Então, pistáquio. Quando você ouvir, lá no final, de novo, o diálogo, presta atenção pra ir treinando o seu ouvido pra esses sons, pra essa pausa, esse som mais alongado do italiano. Isso é uma coisa que... Se esse é o seu primeiro contato, talvez você ainda não ouça. É uma coisa que exige realmente treino, prestar atenção, pra começar a aprender o diálogo e eventualmente conseguir reproduzir também. Ok? Então, esse é o nosso primeiro sabor aqui, nosso primeiro gosto, primo gosto. E depois ela diz, Strachatela. Strachatela. Strachatela é o nosso flocos. E per que se chama cozinhar? Por que se chama assim? Eu não sei. O flocos ainda faz até sentido, né? O sorvete de flocos é ali aquele sorvete branquinho de creme, não sei se é creme, com flocos de chocolate. Isso também, Strachatela é próprio coisa. E depois ela diz, hum, sono indetisa. Olha aqui o som do C, que tinha ali em Strachatela e tem aqui no indetisa, né? Sono indetisa. Quem acompanhou a primeira aula, viu lá um pouquinho da explicação do verbo essere em italiano? Que é o seguinte, o verbo essere é um dos verbos principais aí, que é o nosso verbo ser ou estar, né? Então, exatamente isso. Ser ou estar. Ele vai ter esses dois sentidos. Então, se eu quero dizer que eu sou indecisa, eu vou dizer sono indetisa. Se eu quero dizer que eu estou indetisa, eu vou dizer sono indetisa. Então, a diferença no português é que quando eu digo sou indecisa, eu estou falando de uma característica minha, eu sou uma pessoa indecisa, não consigo decidir nada. Mas eu estou indecisa é uma condição temporária, né? Eu estou indecisa nesse momento sobre qual sorvete, né? Qual sorvete escolher. Então, aqui em italiano, como a gente não tem essa divisão, porque a gente vai usar a mesma estrutura, vai falar da mesma forma, a gente entende pelo contexto. Então, aqui fica muito claro, né? Quando ela diz io sono indetisa, e aqui de novo, a gente não precisa falar o io, né? Não precisa falar o io, porque o sono indetisa já diz que sou eu. Quando ela diz isso, fica claro que ela não é uma pessoa, ela não está falando sobre ela, que ela é uma pessoa indecisa na vida. Ela está falando que nesse momento aqui, está com essa quantidade de sabores, está muito difícil escolher qual sabor aqui do gelato, qual gosto prender, ok? Então, essa é a diferença principal que a gente tem aqui. Perfeito, então, andiamo avanti com o nosso... Andiamo avanti com o nosso... Opa, aqui. Com o nosso diálogo, vamos ver como é que continua. Então, ela diz que está indecisa, e o atendente pergunta para ela, ti faccio assaggiare qualcosa? Você quer experimentar algum sabor? Aqui a gente tem já uma estrutura muito interessante. E de novo aqui, nessa aula, você está aprendendo, está vendo um outro verbo irregular, que aqui é o verbo fare, o nosso verbo fazer. Olha como a gente traduziu, né? Você quer experimentar algum sabor? Por que que essa tradução está... Assim, não está tão próxima se a gente pensar palavra por palavra? Porque se a gente fosse traduzir mais literalmente, aqui a gente tem o quê? Te faço experimentar? Te faço provar alguma coisa? A gente não tem esse hábito, não tem essa expressão em português, né? Eu te faço experimentar. Quando eu digo eu te faço experimentar em português, parece uma coisa meio forçada, namarra, né? Não é muito legal. Mas em italiano não tem essa conotação. É um jeito simplesmente de oferecer, né? Eu te faço experimentar? Você quer experimentar? Ok? Então, ti faccio, vendo aqui que faccio, então, é com a pessoa io, né? Eu faço e eu faccio. Assaggiare. Assaggiare é uma palavra também bem interessante, porque significa experimentar, mas ela vai significar experimentar nesse contexto principalmente de comida. Então, por exemplo, eu vou dizer assaggiare um vino, né? Experimentar, provar um vinho. Assaggiare um gelato. Assaggiare uma pizza. Então, assaggiare é quando você vai experimentar alguma coisa principalmente nesse contexto de comida. eu não poderia, por exemplo, assaggiare uma roupa, né? Quando eu provo uma roupa, eu não posso usar o verbo assaggiare, e aí, então, eu poderia usar o verbo provare em italiano, né? Provar, muito parecido. Então, isso aqui também, são essas questões de nuances que a gente precisa ir criando um repertório para saber essas diferenças, né? Aqui, como em português, existem diferentes jeitos de falar a mesma coisa. Então, ele perguntou ti faccio assaggiare qualcosa? Mas ele também poderia ter falado ti faccio provare qualcosa? Não seria errado, né? Mas aqui o assaggiare combina mais com a situação. E aqui, de interessante, a gente tem, no verbo aqui, assaggiare, esse som do G. E temos dois Gs aqui. Então, também, um som mais demoradinho. Assaggiare. Assaggiare. Ok? E olha que legal, isso já aparece, já volta na nossa, na frase, na pergunta que ela, ela responde a pergunta dele com uma outra pergunta, né? Ela diz, mi faccio assaggiare, e aqui você está vendo novamente o verbo fare, mais um verbo irregular. Então, eu faccio e tu fai. E aqui, você também está aprendendo, você está vendo uma maneira de fazer um pedido, de certa forma, né? Então, me faz essa, diare, eu posso experimentar, você me deixa experimentar, bate. O verbo fare, às vezes, ele vai ter um pouco dessa conotação do verbo deixar em português, claro, dependendo do contexto, né? Então, você me deixa provar baccio. Baccio, literalmente, significa beijo em italiano, né? A palavra para beijo, então, é baccio. E existe aqui na Itália um sabor de sorvete, um gusto gelato, que se chama baccio, que se chama baccio. Por quê? Porque existe um chocolatinho aqui, super famoso, bem popular na Itália, é um chocolatinho pequenininho, assim, uma bolinha, que ela é de chocolate por fora, né? E dentro tem uma avelãzinha inteira, e esse é o baccio, super famoso aqui. Então, esse gelato baccio, o gusto baccio, é o sabor de avelã com chocolate, então, é muito gostoso. O tifaccio, assaggiare, e o mi fai, assaggiare. Alguém perguntou, não tá trocado, não seria io fati assaggiare? Mas não sou eu, eu faço, eu te faço, né? Eu faço você experimentar. Então, esse ti é, te faço experimentar? Então, quem ainda tá fazendo a ação de fazer, sou eu, né? Fazendo, eu estou fazendo a ação, quem recebe é você, por isso que esse ti vem antes, essa é a diferença. E o mi fai, não sou eu, né? É você que faz a mim, né? Para mim, você faz, você me deixa, você deixa eu experimentar, então, você me deixa experimentar. Essa é a diferença aqui, ok? Bem, então, ela pede pra aprovar esse gelato baccio, e ele responde, é coqui, aqui está. A gente vai ver, ao longo da nossa aula, daqui a pouquinho, alguns usos dessa palavrinha éco. Se você, até se você nunca estudou francês, por exemplo, muito provavelmente você já ouviu aquela palavrinha voilá, voilá, pra dizer o que? Aqui está, né? Tem esse sentido, o éco é muito parecido com esse voilá do francês, e é uma palavra meio intraduzível também, porque ela simplesmente é uma expressãozinha, é coqui. Ele poderia só falar éco também, éco, né? Aqui está. É uma coisa que a gente fala, uma palavra que a gente usa pra chamar a atenção, né? Pra dizer que a coisa está aqui, é coqui. Voilá. Só que voilá vem do francês, italiano costuma usar menos palavras estrangeiras, né? Mas o éco vai ter essa mesma função. E aí ela diz, hum, buoníssimo, allora facciamo questi tre. Então ela, ela se deixou convencer aqui por esse sabor bacio. Vocês acham que combina? Ficou uma boa combinação? Pistacchio, stracciatella e bacio. Combinou esses três? Perfeito. Então aqui a gente tem uma outra coisa interessante. Bom, primeiro esse buoníssimo, buoníssimo, muito bom. A gente costuma usar em italiano muito essa forma superlativa, com esse íssimo, né? Então, muito bom, buoníssimo, muito bem, beníssimo, é muito comum. Então é um pouco mais usado do que a gente costuma falar no português. Ela gostou muito, então disse buoníssimo. Allora facciamo questi tre. Então, vão ser esses três. Olha aqui de novo como a nossa tradução está bem diferente do que a gente tem aqui. Porque novamente a gente tem o verbo fare. E agora, com a pessoa noi, que somos nós. nós fazemos noi facciamo. Ok? noi facciamo. Um verbo, como a gente está vendo, bem irregular. Ele não se comporta igual. Então, vamos pensar aqui só mais uma pessoinha. Já que a gente falou um pouco do formal e do informal, com o lei, tanto o lei, ela, como o nosso lei, você, né? O você formal aqui, seria, como é que fica o verbo? Lei fa. Ok? Allora facciamo questi tre. Vamos pensar, se a gente traduzir, Então, fazemos esses três. Por que ela diz isso? Esse fazemos aqui é uma expressão, né? Não é? Ela não está fazendo em conjunto com ele. Ela só escolheu e ele que vai colocar ali, né? É como se a gente dissesse, ah, então, então vamos nesses aqui. Vamos nesse, né? Vamos nesses sabores aí. Vamos quem, né? É só uma maneira de falar, por isso que tem esse facciamo aqui, com essa pessoa, é noi, ok? Então, fica a dica aqui, um pouquinho do verbo farem italiano. Olha, muito boa a recomendação, tem uma boa recomendação, que é você pegar papel e caneta e ir anotando, né? Olha quanta coisa você pode aprender aqui, acompanhando as nossas aulas ao vivo de língua italiana. Língua e cultura italiana, tutti e giovedì, todas as quinta-feiras, quintas-feiras. Quintas-feiras? Quinta-feiras? Não, quintas-feiras. Perfeito. Então, esse foi o nosso diálogo. A gente vai ouvir mais uma vez, espero que o áudio agora, olha, eu coloquei aqui no máximo, deixa eu aumentar por aqui também, vamos ver se muda alguma coisa. E eu vou colocar pra vocês, prestem atenção, agora eu acho, esse, assim, não tá um diálogo tão fácil, Tem todas essas palavrinhas, por exemplo, dos sabores, que são bem diferentes, então, prestem atenção, porque eu tenho certeza que agora que a gente deu uma olhada aqui, deu uma analisada nas nossas frases, a sua compreensão vai melhorar. Então, vamos lá. Un'altra volta. Prego, o próximo. Ciao. Allora, per me, un cono da tre gusti. Certo, quali vuoi? Vediamo. Mistacchio, tracciatella e... Sono indecisa. Ti faccio assaggiare qualcosa? Mi fa assaggiare bacio? Ecco qui. Buonissimo. Allora, facciamo questi tre. Então, muito bem, vamos seguir. Depois a gente vai ouvir novamente, mais uma vez, mas eu quero seguir aqui, passar para mais um tema, aprofundar alguns temas interessantes. Então, a gente está aqui numa clássica situação de fazer um pedido, uma clássica situação numa gelateria e existem várias formas de se fazer um pedido de qualquer coisa que for, tanto, por exemplo, de comida num restaurante, numa gelateria, num bar, mas também, por exemplo, se você vai numa loja comprar alguma coisa, uma farmácia, comprar roupas, também essas estruturas vão ser as mesmas para fazer um pedido. Então, é por isso que eu trouxe esse conteúdo aqui, olhem aqui, prestem atenção, para fazer um pedido. Então, vamos ver a nossa primeira frase aqui. Vorrei um gelato, gostaria de um sorvete. Esse vorrei é uma palavrinha muito coringa, né? É o nosso gostaria. De novo, aqui aparece aquele verbo volere, que a gente já viu ali, só que aqui ele está num outro tempo, num outro tempo verbal, que nem vem ao caso aqui, né? O condicional, mas não é tão relevante assim, saber que é esse tempo, porque é apenas um tempo verbal que a gente usa, nesse caso aqui, para deixar a nossa frase mais educada. No português também, né? Você, não sei, não é muito, o que é melhor falar? Eu quero, eu quero isso, ou eu gostaria, né? Eu gostaria de, eu gostaria desse sabor aqui, por favor, né? Vamos, vamos ser, educação nunca é demais. Então, a gente pode colocar também aqui, adicionar um vorrei, um gerato, per favore, né? Uma palavrinha super coringa, é super bom anotar aí, o vorrei. Depois, existem outras maneiras também de se dizer, a gente tem em italiano, esse verbo aqui, o verbo prendere, prendere, que ele também, é bastante coringa, no sentido de que, ele tem vários significados, ele pode significar pegar, né? O significado principal dele aí, a nossa tradução principal, pegar, tomar, entre outros, então, e eu prendo um cono da due gusti, né? Eu vou pegar, eu quero, né? Uma casquinha de dois sabores, olha aqui, aparecendo um outro número aqui, antes foi tre, adesso due. Aí eu fiz assim, o tre, e tem uma coisa interessante, né? Aqui na Itália, não se faz o três assim, gente, com o dedo assim, é assim. Os italiens têm até dificuldade de colocar, dobrar os dedos dessa forma. A gente vai dizer, tre, dessa forma. Então, eu prendo um cono, da due gusti, verbo prendere, aqui também, também uma frase ótima, uma frase importante, para a gente saber, porque esse verbo prendere, vai ser bastante usado, ok? E aqui, se você quiser deixar, aqui não, é uma frase neutra, digamos assim, você pode deixar ela mais educada, mais ou menos educada, adicionando ali um per favore, né? E eu prendo um cono, da due gusti, per favore. Per favore, aqui você está sempre arrasando, usando o per favore. E depois o per me, per me, no chola e menta, para mim, avelã e menta. Então, aqui, temos mais dois sabores também, de, altri due gusti, né? Outros dois sabores, de gelato. Então, no chola, é avelã, e menta, menta, né? Ou hortelã também, é a mesma coisa. Então, per me, essas três expressõezinhas aqui, per me, vorrei e eu prendo, podem ser usadas em qualquer, qualquer contexto, para fazer um pedido. D'acordo? Então, vamos lá, para o nosso próximo tema de hoje, alcune numeri. Então, aqui, eu quis trazer um pouco dessa coisa dos números, porque a gente viu, né? Três sabores, mas se você não quer três sabores, né? De repente, você só quer um, você só quer dois, ou você quer cinco, ou você quer due coni, com tre gusti. Vamos ver, então, um pouquinho dos números aqui. O número um, é uno. o número due, é due, é o dois, e uma coisa interessante sobre o número due, é o seguinte, em português, a gente diz, por exemplo, dois livros, e duas casas. a gente tem essa variação de gênero, né? Masculino ou feminino com o número dois. Depois, isso não acontece com o três, não acontece com o quatro, e assim por diante. Mas, com o número dois, acontece. Já em italiano, isso não acontece. Então, eu vou dizer, due libri e due case. Dois livros e duas casas, o número dois vai ficar igual. Due libri, due case. É bem importante essa frisar isso aqui, chamar atenção para isso aqui, porque no começo, quando a gente está aprendendo, tem um pouco da tendência de falar dua, por exemplo, né? Porque lembra um pouco o que é o português, porém, não, a única forma do número dois em italiano é due, ok? Já com o número um, não, a gente tem o uno e o una. Então, eu posso dizer um libro, né? Aí, entra uma coisinha um pouco diferente, mas um libro e una casa, ok? Então, a gente tem essa diferença. Perfeito, quindi, uno, é o número um, due, o número dois, tre, o nosso número três, tre, aqui, eu quero chamar atenção para essa minha pronúncia, eu falei isso com um e muito aberto, né? Tre, e isso pode variar sim, dependendo do sotaque da região aqui na Itália, né? Então, o meu sotaque aqui da Itália é um sotaque dessa região onde eu moro, onde eu estou, e se fala assim, porém, existem vários outros lugares onde as pessoas dizem tre, tre com um e mais fechado. Depois, a gente tem o número quatro, o guale em português e em italiano. O importante aqui do número quatro é você não mudar esse o para o, né? Não trocar o o, não dizer quatro, como a gente diz em português, normal, troca o o pelo quatro, tenho quatro livros. Em italiano, não, quatro. E como a gente tem esses dois t's, um som também um pouquinho mais alongado aqui. Depois, a gente tem o número cinque, cinque. E o número cinque nos traz várias, nos traz algumas questões de pronúncia aqui, né? A pronúncia da letra C, que com a letra I, junto com a letra I sempre vai ter esse som, cinque, cin, cin. E a pronúncia do que, um italiano, né? Que tem esse som de que, que. Então, por que que isso é importante? Porque o nosso que do português, a gente faz com CH em italiano, tá? CH vai ter esse som nosso de QU, mas o QU em italiano vai ter, você precisa ler o U, né? A gente lê o U, CUE, com as outras vogais também. Então, CUA, tá bom? CUA e assim por diante. Então, vamos repassar rapidinho aqui os números de um a cinco. Uno, DUE, TRÉ, QUATRO, CINQUE. E agora a gente vai pra um tema, um outro teminha super interessante, que se eu não lhe use, DIECO. Lembra ali, a gente viu no nosso diálogo, essa palavrinha, ECO, essa expressão, né? ECO. E o ECO, ele tem alguns outros usos também, que eu trouxe aqui. E isso é muito, é muito legal, porque isso já, de certa forma, é um conteúdo mais avançado, né? É uma coisa que, é, as pessoas, pra até você conseguir usar o ECO, com domínio, né? Com segurança, tem várias outras coisas que geralmente a gente aprende antes. Então, é muito legal a gente começar a ver esse tipo de expressão, porque, na língua falada, são usadas o tempo todo. Então, vale muito a pena. Então, ali a gente tinha, no nosso diálogo, o ECO QUI, né? Aqui está. Então, pra chamar a atenção pra alguma coisa que, pronto, né? Tá aqui. Mas o ECO também pode ser usado, juntando, algumas partículas aqui, como a gente vê nesse exemplo. Dove sai? ECO, ME. Onde você tá? Estou aqui. O que que juntou aqui nesse ECO? O ME. E esse ME diz respeito a quem? Eu, né? A mim, diz respeito a mim. Então, eu, quando eu quero enfatizar, trazer à tona, né? Deixar claro a quem eu estou me referindo, eu posso usar esse tipo de partícula aqui, junto com o ECO. Por exemplo, eu quero dizer que, ah, ali está ela. Ela chegou, ali está ela. Então, eu posso dizer, ECO lá. Ok? Então, o ECO também é combinado aqui, associado, né? Ele é associado a esse tipo de partícula. Ok? Aqui ele tem um significado exatamente igual, né? Ao que a gente viu no diálogo ali do ECOQI. Mas, eu queria trazer esse uso com essas partículas, porque também é bastante comum. Ah, onde você está? ECO. Estou aqui, né? Estou esperando aqui você, atrasado. Oi, vamos. Dove sai? ECO, estou aqui, vamos, vamos. Ok? Então, esse é um uso. Vamos ver agora mais um uso do ECO, que esse é um pouquinho diferente já. Levemente diferente. Então, não como há muitas horas, há muitas horas. Aí, porque estou com fome. Esse aí, aí está a razão. Aí, ah, por isso que eu estou com fome. Então, você, aquele dia super cheio no trabalho, que você não parou, ou em casa, fazendo mil coisas, e aí, cai a ficha uma hora, e você realiza que está com fome, e aí, ah, claro, né, que eu estou com fome, porque faz muitas horas que eu não como. Então, esse ECO aqui, ele está associado com o ECOPERQUÉ. Então, aqui está o porquê. ECOPERQUÉ, aqui está a razão do porquê eu estou com fome, né? Aqui está a razão de eu estar com fome. Então, ECOPERQUÉ também é um dos usos do ECO, ok? Já tinha, alguém já tinha ouvido essa palavra? Esse ECO aqui? Esse uso? Vou me contando aqui. E aí, eu tenho um desafio para vocês, de prestar atenção nessa palavrinha, a próxima vez que você for assistir um filme, ouvir uma música, é menos comum que apareça, porque é uma coisa muito da língua falada mesmo, né? Da oralidade. Mas em filmes, eu tenho certeza que um filme italiano que você pegar para ver, em algum momento vai aparecer essa palavrinha ECO aqui. NOMANDO DAMOLTEURA, ECOPERQUÉ ALFALEN. E nessa nossa última frase, a gente tem esse ECO, PERÓDIO FINITO. O ECO, ele também é usado com esse sentido para concluir um assunto. Ele pode ser usado para começar e para concluir um assunto. ECO, PERÓDIO FINITO. PRONTO, TERMINEI POR HOJE. Então, aqui ele dá um pouco, né? Dessa sensação aqui de conclusão, de finitude. Então, ele também é usado, é um dos usos do ECO. Ele também é usado nesse contexto aqui. ECO, PERÓDIO FINITO. POR HOJE, POR HOJE. POR HOJE, EU ACABEI. POR HOJE, TERMINEI. Então, aqui, nessas frases, eu não estou entrando em detalhes de outras questões, porque não é o foco. Eu queria mais mostrar esse uso do ECO aqui. Mas esse O FINITO, né? Só para falar alguma coisa, a gente vê que é o que a gente usou aqui nessa frase para dizer TERMINEI. Então, a gente usou para falar algo no passado em italiano duas palavras e no português uma só. Porque o passado em italiano vai ser um verbo composto por duas palavras. E a gente vai chegar lá, vai chegar o nosso momento de falar sobre isso também. Perfeito. Andiamo avanti, perché abbiamo ancora? Delle cose interessante. Vamos nos concentrar aqui um pouco mais na pronúncia que estamos vendo aqui no nosso diálogo. Então, o som da letra C, esse é um som que vocês vão ouvir a gente falar muitas vezes, porque eu falo uma vez, não significa que você vai conseguir imediatamente reproduzir. Então, eu vou chamar bastante atenção para essa diferença do som do C em italiano com o nosso seno português, né? Então, o som do C com I e com E sempre vai ter esse som de TI, né? Então, TIAO, na palavra TIAO, que é tanto o nosso OI como o nosso TIAO, que eu vou usar para dizer OI, vou usar para dizer TIAO. Na palavra CERTO, tá vendo que é o mesmo som, né? TI, CER, CERTO. E na palavra INDETISA, que a gente viu no nosso diálogo também. Então, o TIAO é o OLA, o CERTO é o claro, né? Não é certo. INDETISA, INDECISA. Olha, a palavra é a mesma em italiano, mas o som é bem diferente. Então, é importante a gente prestar atenção aqui nessa diferença de som, tá? Acorda? Depois a gente tem esse encontro do CH ali, que eu também já chamei a atenção de vocês, para essa diferença e da importância de entender que o CH vai ter o nosso som de QU e que o QU vai ter um outro som, né? Vai ter um som onde a gente pronuncia o U também. Então, aqui, como é que eu vou ler essa palavra? PISTÁQUIO. PISTÁQUIO. Em português, a palavra também é escrita com CH. O som, completamente diferente, né? PISTÁCHIO. E na palavra PERQUÉ? PERQUÉ, que também a gente tem a variação PERQUÊ. Que, na verdade, na regra, essa seria a pronúncia correta, mas tem essa questão de sotaque. Então, você vai ouvir pessoas que falam com o E aberto, pessoas que falam com o E fechado, ok? Então, PERQUÉ, PERQUÊ. Como esse som do nosso QU. Então, PERQUÉ, PORQUÊ, né? Parecida a palavra, próxima ao som. E depois o som do G, como na palavra ASSAJARE, que a gente viu no nosso diálogo, ou na palavra DIGANTE. Olha aqui. DIGANTE é a mesma palavra em italiano e em português. Por isso que eu trouxe ela aqui. Mas o som, distinto, né? Então, bastante importante a gente prestar atenção nesses sons de C, CH e G, que são bem diferentes em italiano e em português. Perfetto, ragazzi. Allora, andiamo ora a parlare de ESPRESSIONI, ESPRESSIONI IMPORTANTE e INTERESSANTE. Guardate un po'. ESPRESSIONI, ESPRESSIONI, ESPRESSIONI PER DIRE CHE UN CIBO É BUONO. ESPRESSIONI PER DIZER CHE UMA COMIDA É BOA. Então, a gente pode dizer como ela diz no nosso diálogo, BUONÍSSIMO, ES BUONÍSSIMO. E aí, esse é BUONÍSSIMO, eu posso concordar com algo no feminino também. Então, se, por exemplo, você comeu LA PASTA, UMA PASTA, né? UM PRATO DE PASTA, UM PRATO DE MACARÃO. A gente vai dizer É BUONÍSSIMA. OK? LA PASTA É BUONÍSSIMA. Então, tem essa variação, né? É uma das maneiras pra dizer. É muito bom, como a gente viu nessa forma superlativa que é bastante comum. A gente pode também usar a expressão QUE BUONA. QUE BUONA ou QUE BUONO, né? Que eu optei aqui por traduzir por QUE DELÍCIA. Porque o BOM em português parece que uma coisa tá boa não é suficientemente, né? Quando a gente diz QUE BUONA, ainda mais se você colocasse uma energia, vai significar que tá muito boa mesmo. QUE BUONA com esta pasta. Então, que delícia, né? Tá ótimo. QUE BUONA ou QUE BUONO também teríamos essa opção. QUE BUONO, OK? E por fim, a gente tem uma expressão que é bastante diferente de uma palavra que é oposta, né? No português e no italiano, que é SQUISITO. SQUISITO. É SQUISITO. Está delicioso. Então, SQUISITO. Olha aqui esse som do QU, né? Em italiano, na palavra SQUISITO. Então, eu não vou ler ESQUISITO, SQUISITO. Eu vou ler o U ali, então. É SQUISITO. Está delicioso. E também tem uma versão É SQUISITA. Então, a minha pasta também pode ser SQUISITA. OK? Então, a gente pode variar. Muito bem, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou colocar, eu acho que vale a pena a gente ouvir, ainda mais que o som, né? Pra alguns não tá tão bom, a gente vai ouvir mais uma vez o nosso diálogo pra fechar aqui a nossa aula. Então, vamos lá. Un'altra volta. Prego, o próximo. Ciao. Allora, per me, un cono da tregusti. Certo. Quali vuoi? Vediamo. Distacchio, tracciatella e... Sono indecisa. Ti faccio assaggiare qualcosa? Mi fa assaggiare bacio? Ecco qui. Hum, buonissimo. Allora, facciamo questi tre. Perfeito. E aí, como é que foi ouvir essa última vez esse diálogo? Esse diálogo tava muito legal, eu adorei. Inclusive, é bem provável que esse diálogo vai acontecer comigo aqui na Itália e nos próximos dias. Esta é stata a nossa lezione, então essa foi a nossa aula de hoje. eu quero deixar um muito obrigado aqui, um super gratis della vostra participazione, a participação de vocês. Acompanhem, semana que vem a prof. Angela vai estar aqui com mais uma aula incrível e é muito conteúdo, é muita coisa que vocês podem aprender e a gente tá fazendo isso com muito amor, muito carinho pra levar a língua e a cultura italiana e ajudar muitas pessoas a realizarem grandes sonhos de aprender um novo idioma e um idioma tão lindo como o italiano, né? quem não viu ainda os stories lá no Instagram eu vou deixar aqui o convite pra ir lá ver um pouco, eu vou começar a compartilhar um pouquinho sobre como vai ser a minha vida agora aqui, né? Que eu tô aqui na Itália e vou passar um tempinho aqui, então fiquem de olho por lá, nos acompanhem por lá e estaremos aqui também todas as quintas todas as quintas-feiras juntos e juntas novamente. Vi ringrazio e noi ti vediamo allora alla próxima e niente espero vi sia piaciuta espero que tenham gostado da aula va bene? Un bacio e un caro saluto ragazzi!